Salmo 59 Súplica em prol de libertação Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães, à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas. Pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei. Pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso, pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação. Consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até aos confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia.